Legendas por TIAGO ANDERSON Olá meus amigos! Estava aqui fazendo as pesquisas de um dos nossos próximos vídeos. Vai ser das águias, as águias logo vão voar aqui no Tolkien Talk. Mas isso é um outro assunto. Eu estou fazendo aqui a introdução de um vídeo diferente para vocês sobre o evento que a gente teve aí dos Tolkien Talkers no sábado de 13 de agosto em São Paulo. E lá a gente teve algumas coisas bacanas, teve marcador de livro, lembas, sorteios de livros, bate-papo. Mas vamos fazer o seguinte, confere aí no vídeo que eu vou estar narrando e colocando umas fotos e uns videozinhos para vocês. Espero que vocês gostem. Um grande abraço. Namarie. Olá pessoal! Estou aqui com essa voz etérea, meio Eru e Luvatar, para falar do evento para vocês. No começo nós queríamos fazer no Jardim Suspenso, esse gramado bonito que vocês estão vendo aí. Até começamos a colocar todas as coisas, mas não tinha uma sombrinha para o pessoal descansar. Então, devido ao sol extremo, nós optamos por fazer na parte interna. Eu já acessei a rede social ali, o Facebook, e aí vocês ficaram sabendo. Galera, vamos para a parte interna e todos nos encontram aqui. Existem várias opções ali. Tem um gramado, essa parte com árvores na inferior. Nós temos também diversas rampas de acesso para o pavilhão principal. e nós escolhemos uma parte aqui perto dessa biblioteca, só que no peso superior, para não atrapalhar o pessoal que está estudando e usando a Wi-Fi ali. Então, nós optamos por esse espaço bem aberto aqui, e o pessoal já pôde ir chegando e se assentando. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço a metade de vocês como gostaria. Agora eu conheço a metade de vocês, a metade que vocês merecem. E é porque é meu hobbit predilecto. No Encadeiras à parte, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, que se dispuseram no sabadão ensolarado e foram pra cá e vieram aqui discutir o livro. É uma grande satisfação, porque a gente começou um projeto do Palpintal, que era com uma série de vídeos, para realmente falar. Poxa, a gente tem muita coisa, a gente está discutindo na internet, vamos dar voz para isso e vamos começar a juntar. O que a gente quer fazer é que todas as pessoas aqui interajam nas redes. Então, sim, no Facebook, no YouTube, vamos criar uma rede na medida de discussão. Em diversos níveis, às vezes a gente vai falar de filmes, às vezes a gente vai falar de um assunto mais pesado, que às vezes é uma análise dos livros. Inclusive, tem até uma tese de doutorado ali. Bom, a gente pretendia ter mais ou menos umas 17 horas. Era para começar às 14h, estamos começando às 15h, super pontual. A gente está meio que em outro canal do YouTube, que está aqui para filmar a gente, depois a gente vai fazendo intercâmbio, vocês curtem o vídeo dele, ver o conteúdo também. Eu queria saber aqui de qual polvos vocês pertencem. Eu vou falar o nome dos polvos e vocês levantam a mão para a gente saber. Quem veio dos anões? Pum! Segundo o filme, existem anões sem barba, ou não tão barbusos. É verdade. Ah, o filme tem anões. É. Né? E os anões de verdade, eles colocam a barba dentro do cinto. Ah, muito simples. Falta um pouco. Exato, falta um pouco. Falta um pouco. Falta muito. E o representante do... Os polvorianos, dos ossos. Três. Tudo bem. Elvos. A mulherada sempre vai ser Elva. Cheia de brinca, escapada. Temos uma corpulha, os ossos. Tem preocupação, mas não tem uma corpulha. Vem, não. Bem, está com o morro. É, ele tem um brinco glorioso, ele salta na busca dos pés, entre eles. E dos hobbits, quem está aqui, eu achei que eles queriam os dois hobbits. Não aceitamos hobbits. E macos normalmente são muito precisos de ser encontrados, eles chegam ao momento de ter um tempo. Exato. Vá, vim, mas a gente tem mais desfavos com vocês. Pessoal, a gente fez um presentinho para vocês, que são marcadores de rito. E a gente tem dois estilos de marcadores. Um que tem o bilbo, jogando no condado, o cavalinho. E a arte é do Daniel Kila, que é um artista que você não vai ter visto ali na Brasileira. Está começando a fazer várias artes bacanas. E aí, no verso, a gente tem a frase em Elf. Ela é ensilada no ambiente evo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. É uma frase que eu gosto muito. E esse foi escolhido pelo Sérgio, esse ele é a artista. E o outro é a Elf, no campo de batalha de Pelennor, segurando o escudo de Gondor, de Rohan. Quem não sabe, a Elf é conhecida como Senhora do Braço de Escudo. Parecido com o Thorin, Thorin do Sul de Carvalho, porque quando o Rei Bruxo bateu, ela quebrou o braço. Então, o braço dela quebrou de escudo. E existem canções sobre ela em Bruna. Então, eu gostaria de saber. A gente peça que levantem a mão também. Quem quer ganhar o de Gondor, por favor, é gostar. Quem quer ganhar o de Gondor? Quem quer ganhar o de Gondor? Vou falar de novo. Quem quer ganhar o de Gondor? Já se dá pra ganhar o de Gondor. Você pegou já? Todo mundo vai ganhar o de Gondor, tá pessoal? E aí, aqui no Rogaté, tem um canal aqui do YouTube. Seguem lá pra gente, fala pros amigos. E aí, a Karina e a Bárbara vão sair distribuindo pra vocês. E aí, então, vocês estão conferindo a distribuição dos marcadores, né? Este modelo foi feito pelo Dan Pila, que é um artista que já fez várias artes aí pro Tolkien Brasil. Muito bonito esse modelo. E também convidamos a Marcela Medeiros. Uma ótima artista, talentosa e promissora, que tá desenvolvendo algumas artes pra gente também aí. Essa foi a Elma. Também rolou um bate-papo, a gente discutiu, falou, cada um falou um pouquinho de si, né? Do que que gosta em Tolkien, as experiências. Discutimos várias coisas bacanas. Na sequência do bate-papo eu falei exatamente o que que a gente ia trabalhar ao longo do nosso encontro. Só que, de repente, olha o que me aparece. Apareceu essa figurinha linda aí, ó. Que é o Raul. O Raul tava até fugindo da mãe dele, que tá com a camiseta do Sauron. Mas foi pego pelo pai. Olha que bonitinho. Veio completo, com a roupa completinha do Frodo. Ali, ó. Capinha, o colete, inclusive o anel preso ali. Olha o pé com o peludinho ali, com o chinelo. Também capturamos outras imagens deles aí no gramado, né? Bem hobitesco mesmo. E aí a gente deu um close no Raul. Olha que bonitinho ele. Filho da Karina e do Daniel. Quero agradecer eles aí pelas fotos e por ter levado essa coisa linda lá. Aqui também nós encontramos outras pessoas que levaram, por exemplo, jogos, né? Do Senhor dos Anéis, em espanhol. Também pessoas levaram seus livros. Essa é uma coleção linda. Olha esse Senhor dos Anéis aí. Ele é em espanhol. É do nosso amigo Santiago. O Santiago, inclusive, abriu. Ele mostrou que são imagens do Alan Lee. Ele é todo ilustrado no Alan Lee. E o Santiago teve contato a primeira vez, que é esse rapaz aí, aos 5 anos de idade. O pai dele já lia O Hobbit e O Senhor dos Anéis pra ele. Também conhecemos outras pessoas. Tinha um médico que também aplicava coisas do Senhor dos Anéis e do Tolkien nas aulas dele. Uma menina que estava fazendo uma tese de doutorado sobre Tolkien também. Fizemos algumas leituras, alguns estudos sobre Sauron, Saruman. Sobre os Entes, as Entesposas. Foi bem bacana. Então, ao longo do debate, a gente debateu duas horas e pouquinho e tudo mais. Foi bem legal, porque a gente trocou muita experiência. E aí, no finalzinho, a gente fez um sorteio. Nesse sorteio, nós sorteamos o Wolverandum, que é um livrinho muito bonitinho, que não é ligado à mitologia do Tolkien. E também sorteamos a última canção de Bilbo, que vocês já viram aqui no Tolkien Talk, uma resenha dele. E aí o pessoal foi anotando os papeizinhos, colocando o nome e o e-mail, para participar do sorteio. E agora vocês conferem mais ou menos como foi o sorteio nesse pequeno vídeo que segue aqui. Pronto, pessoal. Nós vamos sortear dois livros para vocês. O nome é do Legendary, mas é do livro da playminha do Wolverandum. E aí, quem tá bom, gente? A atenção para o... Está lá pela cena, que é o... Está aí o Vitor Moreira. Você chegou por último? É um mago isso daí, é um mago. Você é brincar com isso na fila, né? Parabéns. E aí, daí a gente chama a fila. Pega aí o seu oberando. Vamos pegar aqui, ó. A auditoria. Tipo faustão, né? Tem um cara que olha. Realmente, está escrito aqui esse nome. Deve ser um emprego dos sonhos, né? Melhor que isso é só comentar que isso é de futebol. Então, tambores novamente, por favor. E o ganhador da última canção de Bilbo, que faz parte do Legendário, todo ilustrado, é... Santiago Villalobos. Pessoal, então, esses são os livrinhos. Todo mundo ganhou o marcador de página, né? Peço que vocês se inscrevam, curtam, acompanhem a gente. É muito importante o apoio de vocês, porque senão o canal não cresce. Quanto mais gente escrita, quando você jogar lá Tolkien no YouTube, a gente sobe, né? E assim, a gente não ganha nada com isso aqui. Pelo contrário. A gente comprou o livro, minha esposa posturou a sacolinha, eu imprimi aqui, a gente fez os lembas, a gente tira tudo do bolso. É realmente por amor mesmo, pra fazer amizade. Fala uma coisa, é genuíno. Não tem nada pra crescer, não. É só pra gente aproveitar mesmo, tá? Então, quem precisa ir, pega os lembas, não esquece, tá? E agora, como o Sérgio não veio pra cá, e o Sérgio sempre termina falando um abraço, eu queria que quando a Raro vai filmando aqui, vocês vão fazendo assim, mandando um abraço pra ele, pode ser? Então, começa no ganhador aqui. Vai lá, Sérgio! Depois que o pessoal mandou um abraço pro Sérgio aí, que não pôde estar no evento, nós fizemos a distribuição dos lembas. Pro retorno tranquilo para casa, né? Então, cada um ganhou seus lembas aí, pra saborear enquanto retornava pra casa. Até porque muita gente veio de longe. E ainda, além dos lembas, no final, ainda quero falar aqui com vocês sobre um canal que cobriu o evento também. Gentilmente, o pessoal do canal Tropa Nerd, que vocês estão vendo aí na tela, tem que escrever canal Tropa Nerd, tá? Porque tem um outro Tropa Nerd também no YouTube. Eles foram lá e prestigiaram o nosso evento, fizeram uma matéria, um vídeo, vocês conferem aqui na descrição do vídeo, o canal deles. Peço que vocês se inscrevam e prestigiem o trabalho do pessoal que tá começando também. O bacana é que o Juan fez uma entrevista comigo, e lá vocês podem conferir a entrevista inteira no canal deles. Eu não coloquei nada aqui pra que seja um conteúdo exclusivo deles, né? Lá eu falei do intuito do canal, de como foi a experiência do evento, enfim. Foi bem legal, acho que vocês podem gostar do conteúdo que eu deixei exclusivamente pro pessoal lá. São coisas que normalmente a gente não costuma falar aqui, a gente faz só umas pinceladas ao longo do Tolkien Talk, mas lá a gente pode falar abertamente de como é o canal e quais são os intuitos, né? E aí depois, no finalzinho do evento, a gente aproveitou pra tirar umas fotos com a galera. Então você pode ver aí algumas dos participantes, o ganhador, o Santiago. E no final a gente fez uma foto meio time de futebol, com todo mundo incluso aí. Faltaram algumas pessoas que tiveram que sair antes, inclusive o nosso pequeno Robert, o Raul e os pais dele. Mas foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.